Carinho, o trio de arquitão! Você foi o maior dos meus casos E todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi, dos amores que eu tive O mais complicado E o mais simples pra mim Você foi, o melhor dos meus erros A mais estranha história Que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade Faz lembrar de tudo outra vez Você foi a mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me apareceu Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim Só assim Sinto você bem perto de mim Eu esqueci De tentar te esquecer De tentar te esquecer Resolvi De querer por querer Decidi De lembrar quantas vezes Eu tenha vontade Sem nada perder Você foi a maldade Você foi toda a felicidade Que eu pude Que eu pude fazer Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Beleza 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 Dá licença Desculpa Desculpa